Olá, Brasil querido! Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Hoje uma aula bem bacana é a pintura em tecido utilizando canetinhas. Você fala, Cláudia, tem uma dificuldade para manusear o pincel adequado com a tinta, se bem que hoje em dia, gente, vamos esquecer a palavra dificuldade, viu? É só você aprender a técnica, ter boa vontade e mãos à obra. É claro que tem gente que parece que nasce já com dom, não é? Não é, Marcia Caires? Bem-vinda, querida. Tem gente que já tem um dom desde pequenininha, né? Ou pequenininho. Tem, mas nós vamos até ajudar aquelas que acham que não tem o dom de fazer também. E quantas pessoas que a gente conhece e fala, Puxa vida, eu não sabia que eu tinha essa capacidade, esse potencial. E comecei a fazer determinado artesanato e hoje eu estou hiper feliz, né? Porque eleva a autoestima. Se olha uma peça que você produziu, não estou falando nem em termos de você ganhar dinheiro, que isso é um assunto que acaba vindo depois. Mas levanta a moral. Vamos levantar a moral, povo? Já. Aqui eu tenho vários trabalhos da Marcia Caires, todos eles pintados com canetinha. Então a gente vai brincar. Lembra quando a gente estava na escola? Gente, eu adorava brincar com aquelas canetinhas. Que no meu tempo, dá aqui um beijo, é aquela que tinha florzinha. Lembra daqui? Eu acho que todo mundo na nossa idade já teve dessas canetinhas. Como elas evoluíram, vocês vão ver as canetinhas. Até aqui, olha as canetinhas que a Marcia trabalha com. É como voltar naquele tempo, é uma delícia trabalhar com as canetas. Lembra aqueles estojos de lápis de cor todo colorido? Aqueles que a gente abriu assim, abriu em três. Cestinho, gente, vocês aqui não. Bia, você tinha... A Bia tem quantos anos? Deve para ser minha filha, vinte e vinte e vinte e vinte. Não, agora elas já estão na idade de ter essas aqui, ó. Aquelas eram do nosso tempo, agora... Muito mais prático, porque essa... Essas aqui é do tempo delas. Mostra, Márcia, que ela tem duas pontas. Olha que bacana, gente. É a ponta grossa e a ponta fina, olha. É por isso, Claudinha, que dá para a gente fazer esses tipos de pintura pela facilidade. A pintura hoje está muito linda. Ela riscou a mão livre. Mas peraí, que eu estou vendo aqui um detalhe que você não contou nada. Aqui não tem, né? Olha, no meu risco aqui. Mas nós vamos terminar fazendo... Dá a impressão de, assim, movimento, né? Olha que legal que ficou. Que coisa! Vocês vão aprender hoje. Olha, eu estou curiosa, Márcia. Você também está com tudo escondidinho aí na cartola, porque eu não estava sabendo disso, não? O quê? E a Márcia falou o seguinte, por exemplo, ali, olha, tem um desenho de uma vaquinha. Eu perguntei a ela, você desenhou a mão livre? Ela disse, não, Cláudia, peguei na internet. Então, vocês coloquem lá na busca, no Google, desenhos, riscos. Pode colocar risco de vaquinha. Isso, aparece bastante. E sai um monte de desenho. Aí você amplia, joga no Word, como você falou. E amplia. Estou aprendendo tudo com esses meninos, hein? Bom, aqui você desenhou a mão livre. Ou então, a gente pode pegar um desenho da internet, a gente imprime e passa com carbono. Isso. Que carbono que é? Isso, isso. Qualquer carbono. Qualquer carbono. Tá? Por quê? Se for um carbono escuro, como eu vou tampar mesmo um risco com a canetinha, não tem problema nenhum. Então, aqui, o que eu vou fazer? Olha, vou pegar a ponta grossa da caneta, vou sujar o pincel. Olha como que é fácil. E vou pintar aqui, olha. Eu vou preencher, olha, a caneta rende bem, olha. Eu vou usar um tom mais escuro, que é o tom vinho, olha, é sujo lá. É uma escurecidinha. Não estou muito preocupada com o contorno. Não tem problema se sair um pouquinho pra fora. Olha a facilidade. Seca na hora, olha, Cláudia. Que coisa, Márcia. Muito rápido, muito prática, não? Prática, né? Pra quem trabalha com alta produção, faz, já seca, já vem de mesmo dia. Eu vou agora, então, só preenchendo, olha. Essa parte da flor é violeta, né? Um roxinho. Olha como rende a caneta. Só um pouquinho que eu passei na ponta grossa, olha como ela espalha. Por que que eu tô usando o pincel? É o tipo da pintura porcelanizada, pra ela ficar suavezinha. Se eu quiser ficar com ela cor forte, eu venho direto com o pincel. Com o pincel, com a ponta, né? Com a ponta. Como eu quero um tom suave, eu vou espalhando com o pincel. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Trabalha direto com a caneta na superfície, no caso, no tecido, ou eu venho com o pincel. Esse pincel tem alguma cerdas específica? Esse daqui é cerdas macias. Porém, até aquela de cerdas duras funciona também, porque tem trabalho que eu já prefiro fazer com ele. Quando é assim, um espaço grande, é legal você preencher com as cerdas macias. Se for só pra fazer sombreadinho, é legal as cerdas duras. Duras. Funciona dos dois jeitos. Aqui, eu só tô, então, preenchendo, porque depois eu vou definir a flor usando a ponta fina da caneta. Então, olha, você só vai preencher. Eu vou mudar de canetinha, pegar a caneta verde. Eu não preciso ficar lavando o pincel, não. Ó. Rende bastante, né? Rende bem. Você vê lá, passa o pincel um, dois, três, umas três vezes, e olha como rende a superfície bem, gente. Eu costumo dizer que você não precisa ter prática nenhuma pra usar canetinha. Não faz sujeira, porque que nem eu disse, olha, seca na hora. Você não precisa ter coordenação motora pra tá fazendo. Então, pode ser com uma criança ou uma pessoa que não é mais de idade. Não pode estar trabalhando com as canetas. Que delícia de aula, Márcia. E rende, porque você passa só um pouquinho assim e você preenche, olha, um espaço grande. Olha, as canetinhas são da Decorarte. Telefone 011 São Paulo, 29519199. 29519199. Tem também um site pra mais e mais informações, www.decorarteapliques.com.br. Então, de parabéns, porque as canetas são super profissionais, mas com um tom de brincadeira e leveza na nossa vida. Aí, bonitica, não é verdade? É isso mesmo, que eu senti. É verdade. Eu senti o ponto afora. Foi isso para fora. Olha, eu preenchi tudo. Agora, com a ponta, eu posso tanto usar a ponta fina quanto a grossa. Eu vou definir o desenho. Então, por exemplo, eu vou fazer como se fosse vírgulas, olha, puxando pra dentro, pra definir a flor. Olha, sempre puxando pra dentro. Dá uma olhada como é legal. Aí, olha, você já puxa. Né? Uhum. Muito rapidinho. Gente, que terapia boa. Você que tá em casa, fala, puxa vida, eu ando meio estressada, ando nervosa. Ou então, ando sem... O meu tempo anda muito ocioso, os filhos estão crescidos, ou então o neném tá dormindo. Olha que delícia de trabalho, Márcia. Olha, tenho certeza, todo mundo tá assistindo, pode pegar as canetinhas e já sair fazendo. Qualquer tecido eu posso trabalhar com elas? Qualquer tecido. Quem quiser, por exemplo, fazer num pano de prato e depois quiser pôr num alvejante, sempre que termina de fazer a pintura, passa o ferro quente em cima, pra que a tinta penetre bem no tecido. Aí pode colocar no alvejante, a cor não vai desbotar. Que poder, hein? É muito legal. E num borra, tá vendo? É bem preciso. Impressionante. Muito legal. Bom, deixa eu definir aqui as outras flores. Eu vou pegar sempre um tom mais escuro, olha. Aqui, olha, os botãozinhos. Esse daqui é um brinco de princesa, né? Deixa eu definir a flor. É fácil pra gente trabalhar com luz e sombra, né? Tranquilo, tranquilo, né, Marcinha? Aqui, por exemplo... Com as canetinhas. É, eu tô definindo, mas depois você vai ver. Eu vou sombrear tudo pra não ficar muito branco, assim. Ó, a ponta fininha. Olha como ela é precisa. Dá, olha, dá pra ver, ó. Dá pra delinear bem o trabalho. Aí todo mundo tá falando, nossa, mas brinco de princesa tem aquelas pétalas de outra cor, né? Que nós vamos colocar depois pra dar esse efeito, assim, de... Gente, ficou lindo. É, de movimento, né? Uma graça. E ainda ela trabalhou aqui também. Depois a gente vai aprender a fazer, tá vendo? Que ela colocou um leve sombreado. Ficou lindo demais. Ó, tranquilo. Praticamente a pintura já tá... Acabada. E é uma técnica, Cláudia, que acaba, acaba mesmo. Tem a pintura que acaba, você tem que esperar secar. Essa não acabou. Se você quiser já usar presente a alguém, você já pode. Já pode. Na mesma hora. Então, ela... Acaba pronta mesmo. Uhum. Olha, aqui, nas folhas, eu posso também dar um... Um outro... Um charmezinho. Jogar uma outra cor aqui, ó. Né? Um colorido também nas folhas, ó. É bacana que ela tem... São 24 cores. Então, dá pra gente brincar à vontade, né, Márcia? São. São 25 cores. 25, porque agora tem a branca também. É, 25 cores. E uma que é uma canetinha que lavou... E apaga. É, é a 26ª cor, né? Ela é assim, ela é mais pra bordado. Então, você risca, borda, aí quando você terminou, você vai lá, dá uma lavada que ela sai tudo, risca. Agora, o detalhe do ferro é bem interessante. Eu, independentemente da gente usar ou não o alvejante, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, eu sempre usaria o ferro, se eu fosse fazer qualquer tipo de trabalhinho, eu passaria o ferro em cima do desenho, direto mesmo, no lado direito, não no avesso. No direito, é legal você passar, porém, se você esquecer de passar o ferro, não vai desbotar. Só daria uma desbotada se colocasse no alvejante, que o alvejante clareia, né? Mas você fez uma camiseta, esqueceu de passar o ferro? Pode lavar que não vai desbotar. Não vai desbotar. Mas é pano de prato, você vai pôr no alvejante, aí fica esperta, passa o ferro pra você, pra não desbotar nada. Olha, agora, eu gosto de passar a cor preta pra dar mais vida ao trabalho. Sempre eu jogo um pouquinho de preto, assim, nas folhas, olha. Ele realça mais. Ainda mais quando é tecido, assim, branco. Legal, né? Facinho, né? Muito fácil. Enquanto a Marcinha tá pintando e bordando, epa, bordando não tá. Só pintando. Eu vou dar um recado muito legal, que, aliás, a Márcia falou assim, tem até a ver com bordado e não tem, Márcia. Olha como é que essa vida é muito engraçada, né? Sem querer querendo, a gente fala, porque assim, quando a gente fala em pet-aplique, o pet-aplique, a gente precisa fazer um caseadinho, um bordadinho. Isso. Então, a Marcinha desenvolveu um DVD em parceria com a vitrine, que é o Thermofix. Inclusive, é claro, né? Com a técnica do pet-aplique, mas a grande diferença, a grande sacada da Márcia foi o seguinte. Tem muita gente que não sabe fazer nada em termos de costura e acaba deixando de fazer o pet-aplique porque não sabe costurar. Aí, ela tá utilizando uma técnica bem bacana, não é, Márcia? Aonde eu consigo fazer a aderência através do ferro, com o calor. Sem necessidade do caseado. Sem necessidade do caseado, né? Então, aqui você vai ter várias aulas. Olha que legal. Você aprende a fazer um pano de cobra com tulipas. Tem uma camiseta de corujas. O povo adora coruja. Pode fazer borboleta também. O ímã da vaquinha, chinelo decorado, toalha com as borboletas vazadas. Acabei de olhar as borboletas. Aqui elas estão. E ainda um caminho com flores recortados, tá? E olha, é bem bacana porque esse termocolante que vai substituir e muito bem o caseado, aquele é outro acabamento que você às vezes pode ter dificuldade, mesmo que você não tenha, é mais uma opção, é o termocolante bem interessante que é o decore fix. E ele fixa de verdade, viu, meu povo? É. Então, olha que bacana que é esse kit. Você recebe o DVD da nossa Marcinha. Aí você recebe uma apostila também com uma lista de moldes. Bem interessante. Se você tem dificuldade em ter moldes, a gente sabe da facilidade da internet, mas a gente manda também pra você na apostila. E olha que interessante. Aqui a gente juntou tudo. Por exemplo, você vai receber na sua casa, tá vendo esse estojo aqui? São as canetas que a Marcia está utilizando hoje no programa. São 25 canetas. É uma branca, 24 coloridas, com a ponta fina e a ponta grossa. E essa outra caneta que é lave e apague. E ainda você vai receber também, pra quem ligar e comprar, um tecido bem bonitinho, delicado, já arriscado, com o nosso decore fix, que é um termocolante bárbaro, pra que você possa usar as canetinhas e fazer trabalhos impecáveis utilizando a técnica do pet-a-pliquê. Mas, meu povo, tá correndo telefone aqui. Tem que ligar e adquirir, né? 0800 380 2000 ou 3382 2000. Olha, Marcia, eu tô pensando no seguinte. Aí a nossa loja virtual, vitrine do artesanato.com.br. É um presentaço. Não é, gente? Que presente bacana. De repente, pessoas que queiram presentear alguém de uma forma criativa, eu adoraria receber um presente desse. Muito legal. Porque é muito bacana. E ainda, eu torno a falar, eu sou até meio repetitiva, né? A gente tá entrando num ano de cota, e assim, as pessoas podem fazer camisetas estilizadas com a bandeira. Quem sabe desenhar, pega um jogador e faça uma referência, porque todo mundo leva camiseta na mala de viagem, de lembrança. Pode ser também um paninho de uma toalhinha. E pode ganhar um dinheirinho também com isso. Não é? Você cresceu os olhos que eu vi. Olha que eu falei os olhos dela, olhos, olhos, olhos. Porque por ser fácil, gente, as ideias vêm brotando assim, né? Estando, é, mulher. Olha, aqui, eu vou usar a ponta fina. Olha, quando eu uso direto a caneta, olha, a ponta, olha como já fica o tom mais escuro, né? Então, só assim, no pezinho da flor, olha, no... Eu vou pegar aqui, eu poderia usar marrom, galinho ou verde. Eu vou usar o preto, a ponta grossa. Porque como eu dei alguns detalhes em preto, eu acho que o preto vai ficar mais legal pra mim fazer os galinhos, ó. Vou dar uma puxada, ó. Aqui eu vou seguir o risco de baixo. Você tá vendo a facilidade de não borrar? Incrível! Ela é a ponta grossa, agora sim eu vou usar o chanfrado dela pra engrossar o cabinho aqui, ó. Eu posso usar a pontinha que vem do chanfrado, ela sai mais fininha, ó. Aí, joga agora alguns galinhos aleatórios, assim, ó. Usando... Vamos, isso, isso, eu queria que eu mostrasse você fazendo por conta. Isso, usando sempre a imaginação... Quando vocês me pegam olhando assim pro lado, viu, gente? Eu tô olhando o monitor pra poder coordenar a imagem que vai chegar na casa de vocês, né? Que o povo me vê parada assim, ó. Tá cadalhando, tá doida? É o monitor que tem aqui, viu? Pra explicar. Tô olhando você, embora você seja lindo, Vinícius, mas eu não... Ó, mostra o câmera que é bonito. Pronto! A mulherada chega aqui, a gente tem tudo em idade pra ser mãe dele. Mas todo mundo paga o pau pra esse menino. Fala que ele é lindo. Agora tá... Ó, agora, tô até... Ficou vermelha. Provocou, eu vou. Para, 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 que as minhas não estão vendo. Olha aqui, ó. Espero dar o close. Meninas, olha aqui. Eu tô sujando o pincel de novo e dando umas batidinhas pra preencher o fundo e imitar a florzinha. Olha aqui. Vamos sujar esse fundo pra não ficar um fundo branco, né? Joga lá. Márcia, quando eu bati o olho no seu, na sua toalhinha pronta, eu falei, nossa, deve ser difícil. Juro mesmo, gente, fazer essa... Parece uma sombra, não sei. Só batidinha. Só batidinha. Ó as florzinhas com a pontinha fina, olha. Com o mesmo pincel? Tudinho, tô usando o mesmo pincel. Que legal, Márcia. Eu vou dar uma corridinha aqui pra gente mostrar, ó, as pétalas da flor em movimento ali, que é muito legal, olha. Eu usei aqui, quer ver, olha. Eu peguei um tecido, tá? Da cor da pétala que eu quero e desenhei, ó, a pétala. Aí eu vou usar o mesmo termocolante, o Decorifix, que vai junto com o kit, tá? Esse termocolante é o que não precisa casear. Deixa eu medir aqui pra cortar o tamanho do desenho, mais ou menos, ó, da faixinha de tecido. Deixa eu cortar aqui. Esse termocolante, além de não precisar casear, ele não tem lado. Qualquer lado ele funciona. Isso é importante, é legal isso também. Então, essa faixa, qual é o meu objetivo? É tornar esse tecido dupla face. Então, eu vou colocar o termocolante no meio, vou virar. Então, vai colar pano com pano, ele vai ficar dos dois lados. O ferro, ele precisa estar bem quente pra derreter o termocolante que tá no meio e unir os dois tecidos. Eu posso utilizar esse termocolante com qualquer tecido? Qualquer tecido, até o sintético, tudo. Ele aceita bem. Nesse caso, eu não tô usando papel protetor. O papel protetor vai junto com o termocolante. Porque eu não tô precisando colocar o ferro no termocolante. Eu tô colocando em cima do pano. Do pano, ok. Mas aí, o papel protetor, pra quem faz o pet aplique, né? Olha, tá aqui então. O que que eu vou fazer? Com a canetinha e um tom um pouquinho só mais escuro, eu vou fazer o que eu fiz na outra flor. Olha, eu só vou dar uma escurecidinha, um sombreado de leve, olha. Você só faz assim, pra mudar um pouquinho a cor de base do desenho, olha. Não na ponta, só aqui no cabinho, onde vai ficar perto do cabinho da flor. Deu pra observar, né, olha? Sim, é uma ótima imagem. Aí, eu pego e vou recortar em cima do risco certinho. Aqui, ó, já trouxe recortado, olha. Como que ficou. Agora tá começando a cair minha ficha? Agora, né? Olha que legal, que fica dos dois lados iguais, ó. Dupla face. Aham. Então, agora eu vou pegar de novo o termocolante. E o termocolante tá aqui dentro. Tá aí dentro, é. Quer dizer, quando você fala que não precisa de caseado, porque ele tá bem pregadinho. Ah, sim. Né? Tá bem juntinho. Eu vou cortar aqui, pra cada um, só um pedacinho, olha, de termocolante, que é com esse que eu vou colar na toalha. Olha, uns quadradinhos bem pequenininhos. Aí, o que que eu vou fazer? Coloca aqui no pezinho da flor o termocolante. Tá dando pra aparecer? Coloco ele em cima, porque é esse pedacinho que vai colar essa parte. Coloco ele em cima. E passo o ferro bem quente em cima. Nessa hora, eu preciso deixar o ferro parado 15 segundos. E no avesso, 15 segundos também. Pra quê? Porque depois eu vou lavar até na máquina de lavar, não pode descolar. Então, eu tenho que deixar o tempo certo. E eu aperto o ferro também um pouquinho. Aí, eu faço com que o termocolante derreta, penetra na trama do tecido, fazendo com que não descole. Temperatura sempre agudão, né, massinha? Não, eu deixo no linho até, que é mais quente ainda. 15 segundos de um lado, 15 segundos no avesso. No avesso do trabalho. Direito e no avesso. Aqui, eu não vou deixar, porque a gente não tem esse tempo todo. Mas quem tá em casa... Gente, mas que coisa boa esse trabalho, Márcia. É muito fácil fazer. Maravilhoso. Aqui, então, eu vou deixar só mais um pouquinho. Então, é assim, 15 aqui e 15 no avesso. Aí, enquanto tiver quente, você tira o ferro, tá quente, né? Eu vou vir modelando a florzinha, enrolando, olha, a pétala aqui, ó. Vai enrolando pra dar o movimento, né? A sensação de movimento. Isso. É que tá bem quente, ó. Você dá uma enrolada assim, ó. Você tá vendo como ela vai ficando? Que diferente, Márcia. Bem legal. Pode lavar, pode lavar na máquina. Na hora que você for passar ela, né? Lavou, vai passar pra guardar, você volta a fazer a mesma coisa. Porque na hora que vai passar, ela vai ficar tudo esticadinha de novo. Então, você, enquanto tiver quente, você modela a tua pétala aqui, ó. Né? Deu pra entender, né? Olha. E são pequenos detalhes, ó. Aqui tem a peça pronta, embora esteja praticamente pronta também. Olha que interessante. Só a pintura já tava muito legal, gente. Uma perfeição. Agora, a técnica do pet aplique, na verdade, utilizando o termofix, né? Que é o termofix, né? Porque não precisa nem de caseado. Deu um toque a mais. Deu uma diferença nessa sua peça. Aí, deixa eu passar aqui o... Como que chama esse daqui? Tipo de um pistilo? É, isso. Da flor, colocar o amarelo. Olha. E essa canetinha, hein, meu povo? Ajuda que ajuda, não? É tudo de bom, né? Tem pessoas que me ligam, sabe, Cláudia? Falando, ah, mas eu tava em depressão, tava triste na minha casa. E achei essa técnica tão fácil, tão gostosa de fazer. Então, meninas que estão em casa assistindo, vale a pena. Porque é fácil, não vai te esquentar a cabeça de você ter que... Ah, eu tenho que aprender, imagina eu saber fazer isso. Não, gente. Qualquer pessoa vai pegar a canetinha, parece que os desenhos já saem, já fluem, né? Você dá um entusiasmo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque aqui praticamente acabou. Esse paninho aqui, você tem a pintura com canetinha. Eu tô bem atrás dela, os câmeras adoram quando eu faço isso, querem me matar, né? E aqui, por exemplo, ó, aqui você tem tecido. Isso, esse tecido eu colei com esse termocolante, o decore fixo. Por ele não precisar casear, olha, usei o ferro pra colar. Aqui, eu colei o tecido branco e pintei com a caneta vermelha e fez as bolinhas pretas. Era um tecido branco? Era, porque nem sempre você tem todas as cores de tecido que você quer. Então, nesse caso, eu usei tecido branco, pintei o rostinho, cor pinto de preto, asinha de vermelho. Que coisa linda! Só o tecido da folha, que foi mesmo já colorido. Aqui também tem pintura com a canetinha. Olha, aqui você fez com o pincel... Com o pincel. A caneta passando o pincel, não foi? A vaquinha também foi. Aí a vaquinha também, tecido branco, as manchinhas, tudo feito com caneta. Aqui eu tenho tecido e tenho caneta. E caneta preta. E o vestido? O vestido já foi tecido. Então, eu misturei um pouco da pintura com canetinha e o pet apliquei. No caso nosso é termofix, porque não precisa casear. E é bacana que ele não tem um lado certo, as pessoas não se perdem. Ah, que lado mesmo que é? Gente, mas esse kit é uma mão na roda, literalmente. E é trabalhos fáceis. É facinho de fazer. Então, o DVD, que é o termofix, olha que bacana. Aqui, né, Marcinha, você tá aliando, então, a pintura com as canetinhas, juntamente com o termofix. Como a gente acabou de mostrar a Joaninha e a vaquinha. Você quer só trabalhar com as canetinhas? Show! Você quer dar uma incrementada e colocar um tecido sem precisar costurar, sem precisar bordar, sem precisar casear? Aí a gente vem com o termofix. Você aprende duas técnicas... Duas técnicas, um DVD. Mulher de céu, não sei nem como te agradecer. Muito legal. É o DVD termofix da Marcia Caires em parceria com a nossa vitrine do artesanato. A apostila, que é bem bacana, ela tem moldes, tá, gente? E as aulas que vocês aprendem aqui no DVD, vocês vão encontrar também todos os moldes, ok? Olha, e o decolifix que é o termocolante, não é isso? É o bonitão também. Ó, deixa eu contar uma coisa. A Marcia falou assim, Cláudia, avisa as meninas que o estojo tem que estar sempre deitadinho. Ele vai chegar na casa de vocês, mantenham sempre guardado em casa, deitado, né, Marcia? Que é uma forma de preservar melhor as pontas. Isso, isso mesmo, sempre deitado. E tampado, né? Você termina de usar, já vai tampando a canetinha e guarda sempre deitado. É melhor, ponta fina e ponta grossa em todas as canetas, são 25 canetas coloridas e uma caneta lave e apague. Ó, chega nessa embalagem super bonita. Aquilo que eu falei, se você quer ser original e presentear uma pessoa, gente, olha que bacana a embalagem das canetinhas. Quem não tem muita habilidade pra fazer pintura em tecido com a tinta e utilizando pincéis, efeito sombra, efeito luz, com a caneta você consegue com uma baita facilidade. E tem um presente muito legal pra você também, que é o seguinte, o termocolante da Decorifix vai de presente juntamente com o risco, ó, com um paninho, né? Um tecido já arriscado, isso que é bacana, você fala, Cláudia, tô doida pra começar, a gente manda pra você até um tecido já arriscado, que a hora que chegar na sua casa, você já sai pintando. Depois conta pra gente o resultado, ó, sorriso de ponta a ponta, uma técnica facílima e o resultado é primoroso. 0800 380 2000, é uma ligação gratuita pra todo o nosso Brasil. O 011 é pra São Paulo, capital, ou quem for ligar é de celular, 011 33 82 2000. Pela nossa loja virtual, por favor, você também pode fazer a sua compra, www.vitrinedoartesanato.com.br. E aqui tem outros trabalhos também, da nossa Márcia Caires, que pinta como ninguém, ó, ó que gracinha. Canetinha, meu povo! Isso tudo é canetinha, Márcia? Tudo é canetinha. Gente, que gracinha! Se quiser fazer aí o patch aplique também, você vai poder fazer. É isso! Onda! Hoje eu encerrei, Márcia, sempre encerro o programa dando tchau. Elas fazem assim, acabou, vai ser degolada, vamos te bater. Hoje não, então a gente pode conversar, Via? Hoje deu até pra terminar e fazer o trabalho inteiro. Entendo! Muito obrigada pela sua participação. Algum beijo? Pra todo mundo! Beijo pra todo mundo! Fiquem com Deus! Tchau! Tchau! Música